É isso aí gente, agora nós vamos falar um pouco sobre os benefícios do milho para a sua saúde. Quando falamos de um alimento que pode ser multiplicado em diversas receitas, quentes ou frias, doces ou salgadas, seja em lanches, almoços ou sobremesas, é impossível não se lembrar do popular milho, um dos cereais mais consumidos no mundo. É também um alimento muito nutritivo. Existem diversas variedades desse cereal, mas o milho branco e o milho verde disputam a preferência em nossa mesa e na indústria alimentícia. Seguramente um dos alimentos mais nutritivos que se tem notícia. O milho é rico em carboidratos, vitaminas e proteínas e sais minerais. Uma de suas vantagens nutricionais sobre o arroz ou o trigo vem do fato de que ele é consumido com a casca, que é rico em fibras e antioxidantes, importante para eliminar toxinas e proteger o sistema imunológico. Rico em fitonutrientes e antioxidantes, o grão do milho é a ótima fonte de proteínas. Uma xícara de milho contém 5 gramas de proteína, 5% de nossas necessidades diárias, e fornece aminoácidos essenciais para a saúde do nosso organismo. O milho contém ainda importantes minerais como Fósforo, importante para o crescimento e manutenção dos tecidos. Magnésio, previne doenças do coração. Zinco, favorece nosso sistema imunológico. E não é só isso. O milho, principalmente de pipoca, possui grande quantidade de fibras que ajudam no bolo fecal e no funcionamento do intestino, prevenindo a prisão de ventre. Um saquinho de pipoca, por exemplo, contém cerca de 20 gramas de fibra, metade da nossa necessidade diária. Entre suas principais vitaminas estão o ácido fólico, niacina e vitamina B6. Agora uma curiosidade. O milho de grãos amarelo é o que apresenta mais luteína e zeaxantina, antioxidantes muito importantes para a saúde ocular. O milho de pipoca é o que contém mais minerais, enquanto o milho verde tem mais vitaminas. Se você acha que o maior dos benefícios do milho é deixar o seu cardá e sua vida mais gostosa, saiba que ele faz muito mais do que isso. Conheça alguns benefícios do milho para a sua saúde. Na saúde ocular, rico nos antioxidantes, luteína e zeaxantina, ele é muito benéfico para a saúde ocular. Na regulação do intestino, pelo seu alto teor de fibras, ajuda a regular o intestino, protege a fórea intestinal e sensação de saciedade. Também ajuda a reduzir os níveis de colesterol. No controle da pressão arterial. Por converter o aminoácido homocisteína, ajuda a controlar a pressão arterial e proteger contra doenças cardiovasculares. Para a gravidez. Por conter ácido fólico, é benéfico para mulheres em idade fértil e na gravidez, pois essa vitamina do complexo B previne contra defeitos congênitos no feto. O milho é uma das culturas mais difundidas e consumidas hoje no mundo, junto com o trigo e o arroz. Mas seu cultivo, antes do século XVI, se restringia à região do Novo Mundo, como se tornaram conhecidas, na época, as Américas. Registros indicam que a origem do milho está na América pré-colombiana, provavelmente na região do México e América Central, bem antes dos colonizadores europeus chegarem a essas terras. No dialeto indígena caribenho, o milho quer dizer sustento da vida. E ele foi a base da alimentação de diversas civilizações antigas, como os maias, incas e aztecas. Entre os indígenas norte-americanos, o milho era um alimento tão importante que no início da colheita, a tribo Crick costumava realizar cerimônias que duravam vários dias. Para eles, esse estágio do cultivo marcava o começo do novo ano. Foi a partir do século XVI, com o início da colonização da América, que a cultura do milho ganhou expansão para outras partes do mundo. Fonte expressiva de calorias, o milho é a base do cardápio de diversos povos no mundo, sendo essencial para a sobrevivência de países que têm na agricultura sua principal atividade. O Brasil está entre os maiores produtores mundiais de milho, com destaque para o Paraná, seguido de Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Apesar da larga produção, apenas 5% do consumo do cereal em nosso país entra no cardápio do brasileiro. A denominação milho verde refere-se ao milho cujos grãos ainda não estão maduros, porém já macios e aptos ao consumo, tanto na espiga, assada, quanto em diversos pratos, como pamonhas e curaus. O milho branco, que já está maturado, é usado para produzir fubá, farinha, óleo e pipoca. Embora muito parecidos, o milho verde é mais nutritivo, por conter alto teor devido à luteína, carotenoides e vitamina. Quanto à cor, é importante saber que seja milho verde ou milho branco, os dois possuem a mesma, amarela. O que não falta na culinária típica brasileira são pratos preparados com milho verde, matéria-prima principal de diversos quitutes, como canjica, cuscuz, pamonha, polenta e pipoca. Ele também é usado pela indústria para fabricar biscoitos, sorvetes, pães, sucrilhos, óleo, maionese e cerveja. Boa parte desses é feita com amido de milho, que é a farinha retirada dos grãos. O milho verde é o mais consumido em nossas terras, cozido ou como ingrediente de bolos, papas, pamonhas e mingaus, seguido do milho branco, que é usado no preparo de pipoca, canjica e fubá. Seja cozido, assado ou como ingrediente de bolos, pães e doces, o milho também dá um toque colorido saudável e delicioso a saladas, arroz, molhos e carnes. Por combinar com tudo, seja em refeições quentes ou frias, doces ou salgadas, o querido milho será sempre bem-vindo. E o melhor, custa pouco para tantos benefícios e utilidades. Esse vegetal, que faz parte do grupo das angiospermas, plantas que produzem suas sementes no fruto, pode alcançar até 2,5 metros de altura. Sua espiga, cilíndrica, localiza-se na metade da altura da planta e seus grãos podem ser de vários tons, segundo sua variedade. O mais comum são os amarelos, mas também pode ser encontrado em outros tons, como vermelho ou marrom. Os grãos do milho possuem peso, dimensão e textura irregulares, e ficam dispostos em fileiras presas ao sabugo. Depois de conhecer tanto sobre o milho, chegamos à melhor parte, que é unir o útil ao agradável. Use este cereal em receitas deliciosas e aproveite. É isso aí pessoal, esse foi mais um vídeo que ajuda a esclarecer as características e os benefícios do milho. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreva aqui no canal e não esquece de acionar o sininho de notificações pra você não perder nenhum dos nossos vídeos. Compartilhe esse vídeo para que ele possa ajudar outras pessoas. Um grande abraço a todos, tchau gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho